Jesus era Deus, não judeu, lembre-se, a célula de sangue vem do sexo masculino, e ele não era homem, judeu ou gentio. Ele era Deus criado em carne. Não somos salvos pelo sangue de um judeu ou sangue de um gentio. Somos salvos pelo sangue de Deus. Ele era Deus, nada menos. Ele não era judeu nem gentio. O sangue criativo de Deus nele, nós nos tornamos. Se ele fosse judeu ou gentio, estaríamos todos perdidos. Ele era Deus em carne. Isso mesmo. Eu não adoro um judeu. Eu adoro a Deus quando adoro a Jesus Cristo. Agora, quando esteve aqui na terra, ele disse, vim de Deus e volto para Deus. Agora, quando guiou os filhos de Israel, ele era a coluna de fogo. E se fez carne, então retornou àquela mesma coluna de fogo. E quando se encontrou com Paulo a caminho de Damasco, ele era aquela coluna de fogo, aquela luz. Vejam, uma grande luz. E Paulo disse, quem é aquele a quem eu persigo? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. A luz. Oh, ele não é maravilhoso? E aqui está ele, esta noite, bem aqui conosco. Teve sua fotografia tirada ali mesmo, o mesmo ser. Coluna de fogo, luz, exatamente como ele era, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo ontem, hoje e eternamente.